Ai ai, ah velho, não tem como. Ah, 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 velho. Ah, que arrendi horrível. Ah, velho. 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 Tchau, tchau. 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 Eu esqueci que eu tinha dash, né? Infelizmente. Ai, que porcaria. Isso demorou mais do que eu pensava. Tchau. Tchau. Ah, não vou conseguir matar ele em 45 segundos, velho. Tchau. 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 Ah, o que que são dois segundos pra quem tava, tipo, 10 segundos atrás, agora há pouco. Reclamando agora há pouco, né, dos 10 segundos. O que que a vida me dá? Ela me dá um Type Save de 2. Bom, é como dizem, se a vida te der limões, você espreme ele na cara de quem merece. Tchau, tchau, tchau. Hum, que bosta. Ah, agora que eu vi, eu tinha trocado sem querer de arma, velho. Aí, ó, 13 segundos. Bom, posso salvar 3, 4 segundos se eu pegar um bom ciclo nessa fase aqui. E aí, ó. Não salvo mais. E aí, ó. 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 Ah, tá bom. Aquele momento que eu paro e penso. O que que esse chefe tá fazendo? O que que esse chefe tá fazendo? E aí, ó. Capitólio, vamos lá. Por que que eu peguei isso? Por que que eu peguei isso? Essa é uma N%? Por que que eu peguei esse item? Velho, não é possível. Nunca na história do speedrun alguém fez isso. Opa, eu preciso disso aqui. Não. Eu vou deixar o bicho pra trás. Ah, velho. O bichinho azul não merecia esse destino. E aí, ó. Bom, se eu não morrer nessa parte, eu acho que dá pra salvar um minuto. Dedos cruzados. Mentira, eu não posso cruzar os dedos. Afinal, eu preciso dele pra atirar, então. Isso. Se esse chefe tem um bom RNG, velho. Ah, só porque eu precisava. Que bom. Ah, tá. Acha foda. Ah, tá. Tipo. É? Uma vez que... 1,2,3,3,4,2,3,2,3,4,2,3,4,2,3,2,1,2,4,2,1,2,2,5... tá convenhamos a gente tá com bons times saves velho só que esse time save podia ser mais que 1,34 ele podia já tá 1,24 ele podia ser 1,34 tá ligado meu deus tem muita coisa na tela onde é que eu tô velho velho sério tem muita coisa olha o tanto de bicho que eu tenho atrás de mim sério numa telinha que nem do 3ds enxergar isso velho tá ligado tá ligado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lá se vai meu potencial de timesave. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora o escurinho. Tchau, tchau. É, eu morri aqui nessa parte também, vamos ver se eu morro de novo. Incrível, eu não destruí tudo dessa vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, é só não morrer. Vamos lá, é só não morrer. Tchau, tchau. Aviator. 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 Vão, vai, vai lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, os refights estão bons. Joga fumaça para cima, meu irmão, por favor. Fumaça, fumaça, fumaça. Ah, tá bom. Fase 2. Não tem como esquipar. Tomar uma chuvinha de bala. Isso. Não tem como esquipar. Tomar uma chuvinha de bala. Quer saber? Eu quero garantir o timesave, então... Mano, a Dinatron nunca faz isso. Por que ela tá fazendo isso hoje? Ah, velho. Ah, eu torro todo meu tempo, velho. Ah, eu torro todo meu tempo, velho. Ah, eu torro todo meu tempo, velho. Porém, não pode ficar pior do que ele já tá. Isso é fato. Ah, eu torro todo meu tempo. Nossa, se ele não tivesse recuperado HP ali. É, precisa dar HP cheio agora. É, precisa dar HP. É, precisa dar HP. É, precisa dar HP. É, precisa dar HP.